Então, amores, pra ver a primeira parte dessas camisas customizadas, clica aqui porque eu expliquei tudo lá. Eu dividi esse vídeo em dois pra não ficar muito longo porque são muitas camisas. E agora vocês vão ver as outras camisas e os bonés. Bora customizar? Bom, amores, dessa vez foi uma camisa cinza e eu optei por cortar as mangas assim, bem rentinha a costura, dar aquela esticadinha. Na gola eu cortei em formato em V e cortei só a parte da frente até chegar no meio. Vou cortando cada lado um pouquinho até chegar. Dessa forma. Bom, e a parte de trás eu cortei arredondando um pouquinho, seguindo um pouquinho abaixo da costura até o final. Daí eu coloquei algumas tachinhas, dessas mais quadradinhas, douradas, e vou colocando uma, coloquei outra e coloquei várias. A quantidade vai de acordo com o gosto de vocês. Colocar dos dois lados, ou de um lado só, também vai de gosto. Eu preenchi só de um lado porque do outro lado eu coloquei transfer. Aí desse lado eu coloquei transfer, eu ensinei no vídeo 1 como colocar. E essa parte de trás eu coloquei também o transfer e escrevi Brasil. Com um Z, porque como ela vai estar na Califórnia, para eles entenderem que a Thaís está representando o Brasil. Bom, usei uma tinta Crepuff para contornar o que eu tinha escrito de lápis. Essa tinta Crepuff da Acrylex, ela é bem fácil. Ela já vem assim, com biquinho, então é bem mais fácil para contornar. E pronto. E daí eu fui enfeitando o pavão, né? Eu fui fazendo umas coisinhas assim, para chamar atenção mesmo. Com outras cores de tinta Crepuff também. Bom, depois de secar mais ou menos algumas horas, não sei, em torno de... Ai, gente, muitas horas. Umas 5 horas. Acho que é isso. Eu passei o secador bem quente, para acontecer o que faz a tinta, aquele puff, sabe? Faz em alto relevo a tinta Crepuff. Então é desse jeito. Você espera secar umas 5 horas mais ou menos, e passa o secador, que ela vai deixando em alto relevo a camisa. Olha como ficou. E ficou assim atrás, e assim na frente. Vamos para outro modelinho? Olha como ficou na Thaís, gente. Super fofa, adorei. Thaís já está lá na Califórnia, usando as blusinhas. Thaís já está lá na Califórnia, né? E aí, eu vou fazer a tinta Crepuff. 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 Bom, com duas fitinhas verde e amarela também, para representar o Brasil. Mas, gente, pode ser as cores que vocês quiserem. Claro, ela vai participar de um campeonato, eu expliquei no primeiro vídeo. Então, eu peguei duas fitinhas fininhas e botei. Também usei a... Transfer, que eu ensinei no primeiro vídeo. E estou colocando taxinha também, desse lado da costura. A frente ficou assim. Super rápida é essa. Na parte de trás, eu fui cortando a costura de baixo. Quase esqueci de falar isso. E na parte de trás, eu fui fazendo vários quadradinhos. Desenhei com lápis mesmo. E depois, eu fui cortando com a tesoura vários quadrados, para ficar bem despojada. Eu adorei esse modelo. Dei um piquezinho no começo. E depois eu fui cortando. Dei um espacinho de um centímetro, dois centímetros, de um quadrado para o outro. E pronto. Fui fazendo vários quadrados. Acho que uns 12. Bom, dei aquela esticadinha básica de sempre, para deixar mais despojada ainda. E está pronto. Eu adorei, gente. Olha só como ficou na Thaís. Thaís, arrasa nos campeonatos aí, viu? Representa o nosso Brasil. Bom, amores. Os bonés eram assim. E eu coloquei transfer também. Gente, todos os transfers eu ensinei no primeiro vídeo. Então, para aprender transfer, dá um pulinho lá. E coloquei algumas taxinhas também. Só para incrementar o boné, sabe? Eu usei transfer da Ienza, porque está sendo patrocinada pela Ienza. Mas pode ser o desenho que vocês quiserem, claro. E esse foi o resultado dos bonés. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários para eu ver. E marca aquela hashtag, e customizei, para eu ver tudo. Vocês podem por aí, viu? Amores, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de ver a parte 1 e a parte 2. Me conta aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram, tá? Se fizer aí, marca com a hashtag, e customizei, que vocês me mandam as fotos e eu vejo tudo. Perfeito? Um super beijo. E até o próximo dia, uai. Bye!